E como podemos consumir a noz pecã? São diversas opções de receitas que ficam sempre mais saborosas com as nozes. E hoje vamos aprender a fazer um delicioso risoto de nozes. Confira! Hoje eu voltei a ensinar a preparar um delicioso risoto de nozes. Esse risoto é uma preparação incrível e vai te deixar com água na boca. Vem comigo aprender o passo a passo dessa receita. Para fazer essa receita, você vai precisar de uma xícara e meia de arroz para risoto, que pode ser arroz arbóreo ou japonês. Você vai precisar de 100 gramas de queijo parmesão ralado. Aproximadamente 100 gramas de nozes descascadas e picadas. Uma cebola e um alho picadinhos. Para o molho do nosso risoto, 200 gramas de creme de leite, 2 colheres de requeijão cremoso e o queijo de tua preferência ralado aqui. Pode utilizar o queijo provolone, ou o queijo muzzarela, ou o queijo colonial, se você tiver. E para irrigar essa preparação, para hidratar o risoto, você pode usar 200 ml de vinho branco e se não gostar do vinho branco, pode utilizar apenas água. Nesse passo a passo, você deverá inicialmente refogar a cebola e o alho e depois colocar o arroz. Lembrando de mexer sempre e acrescentar a água aos poucos. Se quiser acrescentar mais sabor a essa receita, você pode preparar um caldo com os temperos da tua preferência, aqueles que a tua família gosta mais de utilizar. Quando o arroz estiver quase cozido, quase pronto, nós acrescentamos as nozes, o queijo ralado e o molho de queijos. Mexendo mais um pouquinho, quando o grãozinho do arroz estiver totalmente cozido, está pronto o nosso risoto. Está pronto o nosso delicioso risoto de nozes. Mais uma alternativa para utilizar as nozes que você tem aí na sua propriedade. Vamos provar e ver se ficou bom? Maravilhoso!